Wesley Rocha O sonho acabou, temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim, você me amava e eu te desprezava Só depois que perdi é que a gente dá valor Sei, fui fiel, não deu pra segurar Nayara me perdoa, prometo vou mudar Elas me deixaram e agora eu fiquei só Escuta o que eu vou te dizer Te amo, te amo Não sei viver sem ter você Te amo, te amo Não sei viver sem ter você Aô, paixão danada, seu Wesley Rocha A pegada é show, papai